E aí o torneio da velha guarda no município de Pracuba, desde cedo. Vamos assistir um pouquinho? Que foi montado para a equipe do resto de abrigos, a partir de 35 anos a mais, esse grupo foi montado com o intuito de promover esse tipo de evento. Vai para a torneio, você vai ali ali, já cobrado, para a menina, olha a bola, pelo menos, chega a cabinha, chega a Thierry, deu de cabeça, chega a Carla, agora sim, Alessandra, tem oportunidade, trabalha lá, já inocuou. Olha a Diogo, chega para a Nini, para a equipe, para a equipe, olha a Martins, olha a bola, chegou para a Miuc, olha a Miuc, já saiu bem da jogada, olha essa bola, para cá, para lá, olha a bola, no meio, ainda a Miuc, chegou a Nini, desculpa a bola, Nise, pede o meu carinho, só jogou aqui no sentindo, olha a Miuc, agora para a goleira. A gente era ex-boleira aqui para a curva, aí por exemplo, a gente está... Vamos assistir um pouquinho esses melhores momentos do torneio da velha guarda, e no momento, futebol feminino, sol quente daqueles, vamos lá acompanhar. Já chegou ali no meio, olha a bola, para a Alessandra, ela é a Miuc, chega a Miuc, na bola, recuperando. Vem a Alessandra, para cima dela. Chega o bolo, Alessandra, chega o bolo. E a Miuc, junta ali nas pernas da Alessandra. Já cobrado, olha a Nini, se atrapalhou um pouquinho, essa lateral para a equipe. Olha aí, nós chegamos para a redação, amigo Rodriguinho, vereador da Alessandra e Gelson. E no patrozinho, Léo Barbosa, o chefe de gabinete. Olha a bola ali para mim. Meio de vida aí dos nossos pescadores, que acordam cedo, acordam ainda no escuro, com muito amor, dedicação, vão para a labuta, vão para o seu trabalho, né? Trazer o pescado que põe na sua mesa. Está mais em conta, muito mais em conta o peixe do que a carne, do que o frango. E além do peixe, você faz um bem, bem melhor para a saúde do que a própria carne e o frango. A começar pela saúde do bolso também, pela saúde da gente também, nem se fala. Aqui, eles fazem, como eu já falei anteriormente, o festival do Tucunaré. Não sei qual é o mês certo, mas é interessante. Então, essa região aqui dos lagos do Amapá, Bracuba, é um lugar muito bonito, interessante, curioso, correto? E o bom é que a estrada está asfaltada. Está asfaltada a estrada, passando Tartarugalzinho, vem Tartarugal Grande, né? Depois, Tartarugalzinho e tal, aí, Pracuba. E o ramal que dá acesso aqui a Pracuba, tipo um ramal, correto? Já está asfaltado, né? Menos mal, correto? Precisa de uma reforma aqui, olha. Isso aqui, com certeza, não tinha. Isso aqui, que nós temos chamada Canarana, tudinho, isso aqui, isso aqui ajuda a secar, ajuda a virar praia. Com certeza, vinha até aqui, mas aí, com essa vegetação aqui, correto? Ela está fazendo secar, ela chupa, torna isso daqui praia. E pra cá é bom de peixe. Aqui, eles estavam dizendo que dá muito camarão, mas o pessoal não come muito camarão. Eu adoro camarão. Entre um bom bife e um bom camarão e um camarão, sem comparação, correto? É o lugar que a gente está começando a dar início com as nossas reportagens, pra você que é de Pracuba, você que é do Amapá, está pelo Brasil, pelo mundo, matando a saudade, conhecendo esses lugares belíssimos do nosso estado do Cujú, o estado mais preservado do planeta. E espero que continue isso na cabeça das pessoas, continue isso pensando que a natureza são as árvores em pés, a natureza são as nascentes, são os que trabalham, cuidam, né? Seu Dedé! E aí, seu Dedé, como é que o senhor nos conta? 0,30. Pega peixe até de quantos quilos? Até de 12 quilos. De 2 quilos? Mas, rapaz, bonito aqui, hein, seu Dedé? Muito bonito. Aí dá pra dar o datacunaré? Datacunaré dá o apaiari, dá o aracupial, dá o tamatá, dá o... Dá o tamatá pra cá, rapaz? Dá o tamatá, traíra, de juro, dá o tamatá pra cá. Pra cá, então, peixe é bom de preço aqui pra Cuba? É, pra Cuba é bom de preço. Bom de... Mas, rapaz... Tamatá tá 3 reais o quilo, hein. Tamatá? 3 reais. É... E o da... Traíra? Traíra acompanha também. É. E o piramutaba? Em média... O piramutaba tá 3 reais o quilo. Tá bom. E tem a feira daqui? Olha, pessoal, como é que vocês vendem aqui o peixe? É pro geleiro, é pro geleiro. Como assim? Explica aí como é, gente. Como assim o geleiro? O geleiro vem, a gente pega o gelo e vai pro lado do pescado. Quando a gente chega, a gente entrega diretamente pro geleiro. Ah, não tem atravessador. Quem vende o peixe é o próprio pescador, é isso? É o próprio pescador, é. Olha, interessante, rapaz. Que material é aqui que você usa? Olha aqui, gente. É, seu dedé. 30 malha 40. Malha 40. É nylon? Não, isso aqui não é nylon. Aqui mesmo esse material ou lá pro Macapá? Aqui mesmo? É aqui mesmo, mas a maioria vem de Macapá. E o senhor faz também? Faz. No caso, o senhor tá fazendo aqui, né? Não é uma reforma. Aqui eu tô vendo tudo. E o senhor vende também? Ou só pro seu uso? É só pro uso, tá? Média quanto sai? Sai a 70 reais uma farmácia. Já pronta? Pronta. O quê? Já tem mais ou menos o quê? Um ano, dois anos que tá essa vegetação aí na frente? É, na praia. Parece uma canarana, sei lá. Isso, isso. Já faz falta de tempo, já. Isso faz virar praia, não faz? Faz, faz, faz. Ah, Cuba. E qual é o mês do festival da praia, da Tucunaré? Tucunaré sempre é o mês de setembro pra outubro. Esse mês não vão fazer por causa da academia? É, por causa da epidemia que não vai ter. Com certeza no ano que vem? É, talvez tenha. Talvez faça. É, talvez faça o festival do Tucunaré. É, isso. O posto de saúde é aqui perto, né? É, fica um pouco longe daqui. Andando é longe? É, andando, mas de carro é rapidinho. Ah, de carro é rapidinho. Quem é a responsável? É a mesma que a dona dali ou não? Não, não, não. Não sei quem é a responsável. Lembrando que é de segunda a sexta, aqui no canal YouTube, no Arte TV AP. Peço que compartilhe, tá, meus amigos? Não se esqueçam. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e dê o like. Obrigado. Valeu. Diretamente de Pracuba, região dos lagos do estado do Amapá. Pracuba, olha a região dos lagos, a igreja lá deles. Igreja, né? Igreja azul lá. Olha, tem uma danceteria aqui deles. Olha, olha lá. Danceteria, chamego. Torre lá deles. Asfaltadinho, vou mostrar aqui também. Bem asfaltadinho aqui, bacana. É pra Cuba, região dos lagos do Amapá. Realmente, é bacana, bonito. Nós temos muitas... Eu quero ver se a gente vai lá no sítio da dona Célia, que fica lá do outro lado. Nós viemos também pra fazer uma matéria com um dos fundadores aqui da vila, né? Os fundadores do município da vila. Sei lá, vamos conversar com ele. Já ficou pra tarde. Ele saiu cedo pra pescar. E esse momento não tá. Correto? A igreja... A igreja aqui, quantas missões? É que nessa cidade as mangueiras falam ser mentira. A praça daqui precisa de uma manutenção. Vou mostrar pra você que a praça precisa de uma manutenção com urgência. Nem queira imaginar o quanto. A igreja aqui. Entende? Nas viagens que passou... A igreja aqui é só. A igreja aqui é só. Entende? A igreja aqui é só. A igreja que passou... Obrigado.